Hoje é aqui conversando com você sobre o surgimento de novas igrejas no Brasil, um fenômeno, podemos assim dizer, que acompanha o crescimento do público evangélico no nosso país, que na verdade praticamente se multiplicou, dobrou, mais do que dobrou, nas últimas décadas. São aproximadamente 14 mil igrejas evangélicas por ano abertas no Brasil, uma a cada duas horas, 12 por dia. É um número assim impressionante. E aí, favorecem a religião ou o cristianismo? Ter como julgar é muito difícil, não cabe a nossa... os dados do IBGE são de igrejas que abrem, correto? Mas não de igrejas que fecham. Nós só temos os dados de igrejas que estão abrindo. Mas nós não sabemos as que estão fechando. Então, como saber se é um trabalho sério ou não? A igreja, quando nasce, ela precisa ter fundamentos, princípios que não podem ser alterados. Um pastor, quando ele pensa em abrir um ministério, ele pensa, como foi dito aqui nas aulas. O problema é quando ele tenta criar algo a partir dele. E aí começa a surgir não crescimento. Surge alguma anomalia, uma normalidade ou até uma heresia, uma apostasia. Mas como julgar isso? A pessoa que vai procurar uma igreja, ela tem que procurar uma igreja que tenha no mínimo os fundamentos, os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Se cumpre aquela passagem que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São escolhidos para quê? Porque não basta ser chamado, tem que ser escolhido para aquilo, ser escolhido para pregar. Não é uma... tem pessoas que pensam que é só ir lá e pregar na frente. Não é. Se a pessoa não tiver um chamado de Deus, se ela não tiver o Espírito Santo dando aquele dom para ela realmente, ela não consegue concluir. Pode abrir, mas permanecer é que vai fazer a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. As novas igrejas que têm surgido, essa questão de novas igrejas começou a surgir, né, alguns anos atrás, muito numa linha do... igrejas neopentecostais, hoje é possível a gente dizer, existe um segmento do cristianismo que ele abarque ou essas novas igrejas estejam nesse segmento? O neopentecostalismo é o segmento onde mais igrejas estão acontecendo nos dias de hoje? Sim, poderia dizer que sim. Sim, pelo... não sei o porquê da classificação, né, do neopentecostalismo, um novo pentecoste, um novo avivamento. Eu diria um avivamento. Um avivamento que até Abacuque aviva a tua obra, assim, no meio dos anos, ele diz no seu livro. Então, é necessário um avivamento. Quando a igreja aviva, ela vai ser chamada de neopentecostalismo? Não. Seria um avivamento da parte de Deus. O problema é que quando esse avivamento, ele muitas vezes não é aceito por alguma liderança, mas Deus tem chamado pessoas, Deus sim tem uma estratégia de criar um novo meio, de alcançar aquelas pessoas e isso nasce como uma nova igreja, acaba nascendo como uma nova igreja. Muitas vezes, aquela liderança se restringe a um renovo. Eu não estou dizendo de renovo, de parâmetros fundamentais da palavra, mas de um renovo de alcance, de estratégia, de alcançar aquela pessoa que está perdida. Por exemplo, nunca se pensou em tantas estratégias como o Paulo, às vezes, na sua carta, fiz-me de tudo para alcançar alguns. A gente evita muito esse texto com medo de onde isso não possa chegar ou não ter limite. Mas houve, houve, ele fez de todas as maneiras para alcançar alguns. Então, essas maneiras, eu chamo de estratégias, que Deus pode usar mediante uma mente avivada. Paulo mesmo disse, né? Paulo, eu me fiz judeu para ganhar os judeus, me fiz tolo para ganhar até os tolos. Pedro não aceitava isso, porque em Antioquia, ele resistiu Pedro na cara, porque Pedro, como judeu, se fazia de judeus. E como gentil, ele não queria abrir mão de algumas coisas. Quando houve a revelação do vaso no lençol, ele disse, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Dá para entender que, pós-atos, né, dos apóstolos, ele ainda segurava aquela coisa de, não, não como carne de porco, porque eu sou judeu. E Jesus sabia, não tem nada mais a ver isso, isso acabou. Entendeu? Então, tem pessoas que ainda seguram os rudimentos humanos, seguram, às vezes, os costumes que não é bíblico, do que porque alguém mais, e o anterior, ensinou, e não abre para o alcance. E se abre, às vezes abre demais, não tem um equilíbrio. E aí vai entrar o Espírito Santo, que dá esse equilíbrio, para que a coisa não descargue. E que esse avivamento traz, também, para a igreja, as revelações, né? O apóstolo Paulo mesmo disse, que nós não podemos fazer do povo, por isso está esse crescimento, presas novas. Nós estamos ali, instruídos pelo Espírito, e ensinando pelo Espírito. E é este avivamento, é esse Pentecoste, que traz vida para o cristão. É porque, até um tempo atrás, as pessoas, na religião, elas não tinham costume nem de ler a Bíblia. Elas diziam, não, a Bíblia é o sacerdote que tem que ler. As pessoas não tinham conhecimento mesmo. Como acabamos citando a igreja católica, só mesmo os padres que tinham poder sobre a Bíblia, o livro sacerdote. Para graça, só a vulgar. Os fiéis não tinham. Eu lembro que, até os antigos diziam, que quem lê a Bíblia ficava louco, alguma coisa assim. Mas, muitas igrejas evangélicas, elas começaram a adotar, também, não a leitura da Bíblia, mas a adotar livros específicos, começaram a surgir a literatura paralela, que tomou prevalência em relação a leitura da Bíblia. Então, por isso que a gente diz, olha, se o teu pastor está falando alguma coisa que não está na Bíblia, desconfia, viu? Desconfia, porque tem alguma coisa errada nessa história. O meu pastor sempre dizia para mim, Zé, ele já está com o Senhor na glória, ele dizia, todo livro que você lê, leia do lado da Bíblia. Compare, observe se está batendo, que pode ser quem for que estiver escrito. É porque as pessoas também procuram, pastor, esse livro do autoajuda, e esquecem que o principal é a Bíblia. O salmista Davi diz, né, lâmpada para os meus pés, é suas palavras, é luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia, ela é a bússola do crente, é a estrutura da igreja em si. A base é a Bíblia. Então, o livro, para mim, é só um complemento, né? Não é a base de tudo. Posso falar o nome de autor, Zé? Pode, você tranquilo. O pastor Max Lucado, né, é autor de grandes devocionais, e, às vezes, a pessoa, não sei por algum motivo, não consegue ter um acesso de entendimento à palavra e, às vezes, ou não alcança de alguma forma, ou, de alguma forma, não alcança segurar uma Bíblia, mas compra um livro, porque achou bonita uma capa, porque achou uma foto bonita, e, através desse livro, desperta o interesse em conhecer a palavra. Pela Bíblia, né? Verdade. Pela Bíblia. Eu não vou entrar no médio dessa discussão, porque você vai nos levar para um outro programa. E eu quero voltar aqui para a questão, né, do surgimento de novas igrejas. Eu tenho uma dúvida, né, uma questão muito grande, mas, certamente, vocês vão nos ajudar a entender essa questão. Por que a opção é abrir novas igrejas? O segmento evangélico tem um milhão de igrejas, tantas igrejas diferentes, e aí a gente começa a abrir igrejas diferentes, e, com isso, a gente não perde força de união, de unidade do povo cristão? A gente não divide, em vez de unir forças? Não, não porque... Isso depende da ótica, né, da pessoa. É uma boa, a sua colocação é excelente. A realidade é que... Desculpe, professor. A realidade é que depende da visão que a pessoa possa ter. O meu apóstolo disse, né, o apóstolo nos ensinou que não importa de que forma seja pregado, por quem seja, é importante que o evangelho seja anunciado. Agora, a visão que eu passo a ter, se é uma visão para que eu demonstre, agora há pouco nós falamos sobre o livro e a Bíblia, para que eu demonstre minha capacidade, meu intelecto, a minha chamada, entre aspas, unção, esse delírio, esse desequilíbrio, é que traz esse tipo de preocupação. Mas quando a igreja, eu tenho a IMVD, o pastor tem a sua igreja, ele tem a dele, você é a sua, os nossos que estão nos ouvindo, tem a deles. Então a gente entende que nós estamos na mesma visão, conforme o nosso pastor, a Bíblia já ter seguido. O que importa não é o rótulo em si, é se o fruto é o mesmo, vem da mesma raiz, né, e a gente vai seguir, nós vamos seguir. E esse do mesmo galho, né? E aconteceu isso com o Senhor Jesus. Um discípulo chegou até ele e falou, Senhor, tem pessoas ali pregando no teu nome, estão até expulsando demônios no teu nome. O Senhor quer que a gente vá lá e impeça? Jesus falou, não, não faça isso. Não é contra nós. Quem não é contra nós, é por nós. É por nós. Bem contado, né? Muito bom. Eu penso também que a estratégia, né? Hoje muitas igrejas, até que cresceram muito elas, para poderem manter essa aproximação, o discipulado, a comunhão entre os irmãos, elas começam a trabalhar com os pequenos grupos, por exemplo, né? Tanto, eu chamo de pequenos grupos, as células, grupos familiares, etc. Como uma forma de retomar, né, aquele núcleo de pastoreamento, aquele núcleo de cuidado, de efetivo ensino da palavra, garantir que há um entendimento da palavra de Deus, para que isso se reflita naquilo que a gente realmente espera, um evangelho para a vida, um evangelho para o dia a dia, um evangelho que faça diferença, né? Um crescimento, não um inchaço. O apóstolo Paulo Celeste, ele nos adverte. Ele diz que o obreiro, que o sacerdote tem que ser um homem íntegro, né? Marido de uma sua esposa. E, às vezes, as pessoas partem para esse princípio porque elas estão descontentes com a liderança dela, com a igreja dela. Ela se vê capaz de ter um ministério. Já entro do outro lado, que são duas funções, são dois itens. Como o pastor falou, existe a coisa chamada vocação. Então, o princípio da pessoa, conforme você colocou, é que responde para que ela veio. O princípio. Será que aquela palavra, será que aquela igreja, conforme você colocou, será que aquela igreja, ela tem uma base, ela preza por um evangelho genuíno, né? Pelo caráter cristã. Será que aquele líder, realmente, ele não foi por uma frustração, por uma vontade de chegar na igreja, de ser um pastor? Será que ele não tomou a iniciativa por um desejo de dizer eu sou um apóstolo, eu sou um apóstolo, eu sou um bispo, e assim vai. Então, a realidade que nos traz a firmeza e a alegria de saber que o evangelho está tomando essa proporção, que nós não estamos tratando aqui de teoria, nós estamos tratando de prática, que a igreja está crescendo. Se nós vamos ficar baseando aqui em versículos e conversas, nós não vamos chegar à conclusão. O que nos importa, nos interessa é, será que esse crescimento é bom, é frutífero, é saudável? E a gente começa a ter certeza disso com a postura daquele sacerdote que traz segurança para a sua ovelha. Certamente, eu trago segurança para as minhas ovelhas, o pastor traz segurança para as ovelhas dele, o nosso pastor e seu pastor, os demais. E assim a gente vai cooperando, vamos levando o evangelho, sem ter que tomar uma visão, talvez, voltada para um objetivo pessoal, um sonho ou um desejo, né, que se torne infantil, que sejamos úteis por Deus para ganhar armas independentes de voto. Hoje em dia a gente já vê que tem consultores aí para abertura de igreja, o pessoal já tem franquia de igreja, né? É, curso para pastores. É, pois é, concurso para pastores. Concurso para pastores eu até vou colocar do outro lado, né? É toda uma estruturação. Eu estou me preparando porque eu quero fazer um programa aqui para falar sobre profissão pastor. porque muitas vezes todo mundo reage e diz pastor não é profissão, é ministério. Eu questiono. Mas eu só vou discutir isso lá no outro programa que eu vou falar sobre profissão pastor, porque eu acho que isso é fundamental. Mas é isso, né? Franquia de igreja, tem consultoria, consultores aí, módulos de igreja, igreja assim, igreja assada, será que isso não se tornou aí um grande negócio e vem distorcendo? Vocês acham, por exemplo, que o crescimento dos evangélicos no Brasil, ele está em consonância, se refletindo no nosso país, na qualidade de vida, de ética, de moral do nosso país, porque... Vamos parar por aí. Vocês acham que está se refletindo? Eu acho que não pode generalizar. Eu acho que, digamos assim, vamos dizer 70%, porque ainda há muita gente em nosso meio perdida. Ainda há muitas pessoas, muitos pastores perdidos, que, por sinal, têm os sermões excelentes, têm um conhecimento, mas além da letra, nós estávamos já até antes... Às vezes foi chamado para pregar, mas não chamado para pastorear. Às vezes confunde muito isso. A pessoa prega bem, mas não pastoreia bem, porque toda pessoa que prega é chamada de pastor. Você encontrar com pessoas que são frustradas lá fora e migram para o Evangelho e dentro do Evangelho elas querem conseguir o espaço delas. E são essas pessoas que justamente traz para nós, pastor, como ele falou, nosso pastor falou anteriormente, os dois pastores amigos aqui falaram uma palavra que eu estava examinando em minha mente, porque a gente pega pessoas feridas. A gente acaba pegando pessoas... O seu pastor, você na sua experiência de apresentadora, a própria diretoria desta casa sabe, a gente acaba pegando pessoas com a mente confusa de tantas informações que, no fundo, no fundo, levaram ela em vez de crer a uma descrença. Então é necessário ter uma estrutura bem focada, bem baseada para poder prosseguir. Desculpa, pastor. Então, e essa abertura dessas novas igrejas, essas coisas que acontecem, a Bíblia fala sobre isso, fala que o tempo vai mostrar o fogo, ela vai ser passada pelo fogo. Se for palha, vai queimar. Se for ouro, vai purificar. É a porta que o pastor falou, né, César? Quantas igrejas esqueceu de se pesquisar, de quantas igrejas se fecham, né? E Jesus não se preocupa com isso, de, ah, está abrindo novas igrejas, isso aí está na casa. Porque ele sabe o seguinte, o tempo, o fogo, vai purificar. Quem for ouro, vai permanecer e vai crescer, vai ganhar muitas almas. Qual a pergunta inicial, Celeste, você falou, isso não gera uma desunião? Não gera porque nós somos unidos pelo Espírito. Nossa unidade é feita pelo Espírito Santo. Não é pela amizade carnal, não é por coleguismo, não. Mas pela palavra de Deus. E eu creio que essa união é mais forte do que o povo. A prova está aqui. Estou conhecendo os meus professores, é a maior prova. Conhecendo o irmão Celeste, é coisa maravilhosa. A maior prova está aqui de que é realidade. Nós somos consólidos, somos irmãos, somos conectados em um só fio, né? Ou melhor, em um só cabo. É, um só cabo, é verdade. Queridos, eu já preciso ir para mais um intervalo, vou para o intervalo, e eu quero voltar e entender como é que foi a decisão de vocês, de cada um de vocês, na abertura de diferentes segmentos ministeriais, ministeriais, né? De diferentes igrejas, porque ainda tem o dado, né? A gente está falando aí de 14 mil novas igrejas por ano, 12 igrejas por dia, mas isso, nessa estatística, não entram, por exemplo, uma igreja que já é constituída e ela abre uma nova filial, né? Essa estatística não considera isso. Está falando como, tipo, aquilo que vocês estão fazendo, novas igrejas, novas denominações, se é que a gente pode chamar assim. Queria saber como é que Deus tocou no coração de vocês, como foi essa decisão de abrir uma nova igreja. Qual é o público que vocês focam quando pensam no novo segmento, né? Que vocês estão aí direcionando dentro dos ministérios. Vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês, tá bom? Intervalo. Ok. Tchau, tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.